A gente volta trazendo o registro da despedida, enterrado agora há pouco em São Paulo, o campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Loh. A justiça determinou a prisão temporária por 30 dias do policial militar que atirou na cabeça do Leandro no meio de uma festa. O policial já está preso. O nome dele é Henrique Otávio Oliveira Veloso. E ele já havia sido condenado pela justiça militar em 2017 porque agrediu militares, policiais, numa boate. A Anne Barbosa acompanha o caso e traz para a gente as informações. Anne, uma covardia. O Leandro ainda foi chutado depois de ter tomado o tiro, segundo as testemunhas, no meio de um show aqui em São Paulo. Imagino uma despedida muito comovida aí. Muito, Dani. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse enterro aconteceu agora há pouco aqui no cemitério do Morumbi, que fica na zona sul da cidade de São Paulo. Centenas de amigos e familiares prestaram então essa última homenagem, muito emocionados, muito comovidos e também indignados. Eu conversei com alguns deles, relatando, claro, a presença de Leandro, quanto ele influenciou muitos outros atletas também a entrarem no jiu-jitsu. E todos muito, então, indignados com o acontecimento. Eu conversei com a irmã dele, inclusive, e ela disse que esse policial militar também lutava jiu-jitsu. Portanto, ela disse que ele provavelmente conhecia, sim, o Leandro, apesar, estamos falando, claro, de um campeão mundial, multicampeão mundial de jiu-jitsu, portanto, muito conhecido. O Leandro, como você disse, ele sim levou, então, esse tiro durante um show em uma casa também aqui na zona sul da cidade de São Paulo. E, Dani, eu tive acesso, então, ao boletim de ocorrência agora há pouco e estava lendo, né, os depoimentos dos amigos que estavam com o Leandro, então, nesse momento do show. E eles foram unânimes em dizerem que o policial militar, o Henrique Otávio, ele chegou, então, nessa mesa, abordou os, eu, Leandro e os amigos, algumas vezes ali, colocando algum copo. Chegou a pegar uma garrafa de bebida deles, então, que estava ali na mesa, próxima ao palco. E aí, nesse momento, então, o Leandro imobiliza o policial militar e, quando eles acham que esse policial está se afastando, ele vira e dispara esse tiro que acerta, então, a cabeça de Leandro Loh. Ele foi encaminhado ao hospital Sabóia, que também fica na região, mas teve a morte cerebral, então, declarada, confirmada pelo hospital, então, logo na manhã ainda do domingo. Os familiares receberam essa notícia, claro, muito assustados do que estava acontecendo e aí disseram que já sim, já pensam em criar esse instituto com o nome, então, do campeão mundial. Agora, falando, então, desse policial militar, né, Dani? Henrique Otávio Oliveira Veloso, de 30 anos, ele se entregou na corregidoria da polícia militar ontem mesmo, no domingo. Ele teve, então, a prisão temporária decretada, hoje passou por uma audiência de custódia, onde não foi exigido ali nenhuma ilegalidade durante o momento da prisão. Portanto, ele permanece preso por 30 dias no Romão Gomes e, sim, ele já tinha sido condenado aí no ano passado por causa de uma agressão que aconteceu em 2017 envolvendo policiais militares. Dani, Dani, há alguma indicação de que eles se conhecessem, o Leandro Loh e esse policial militar que chegou aí à mesa pegando a bebida deles, pegando o copo, batendo o copo na mesa, provocando, né, uma reação, foi mobilizado e aí devolve com um tiro na cabeça. Há alguma indicação de que eles se conheciam, Dani? Esse é um dos pontos, viu, Dani, que os familiares trazem aqui, quando a gente conversa com eles. O primo deles disse também que é bem provável que eles se conheciam. A irmã também traz esse ponto, justamente porque o policial, ele sim, também lutava jiu-jitsu. E a gente está falando de um campeão mundial. O Leandro Loh é conhecido, claro, não só aqui no Brasil, mas mundialmente. E os amigos, no boletim de ocorrência que eu estava lendo, eles dizem que não tinham um contato próximo com esse policial militar. Então, claro, não eram amigos de convivência ou de luta mesmo, de uma mesma academia. Mas, sim, o policial militar sabia com quem ele estava falando. Sabia, provavelmente, então, que era, sim, o lutador e campeão mundial Leandro Loh. Dani? Dani, obrigada pelas informações. Vamos acompanhar a investigação, tanto na Justiça Comum, quanto a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que saberá responder a isso, a um de seus integrantes, que, né, fazendo, manchando uma farda, que a gente aqui em São Paulo tem muito orgulho da Polícia Militar em São Paulo, do trabalho dela, manchando, entra num show e dá um tiro na cabeça de um atleta, depois ainda foge. Então, vamos acompanhar o andamento, o desdobramento dessas investigações. Obrigada, Dani.